Só filmar um minutinho pra ver a lista, só um segundinho, só pra filmar Aqui tá a lista, tá no nome, tá ali ó, oitavo, se bem que essa lista tá errada de novo, então tudo dentro da parte Vamos lá Agora, indo embora Mais uma vez aí, bem legal, boa brincadeira Aí tá o pessoal, vamos ver aí a Japa, o Valdemar, o Edson, o Rodrigo, o Robson que já foi aí por aí Ele tá caçando o Calixto, né? E nós aqui, o Léo